E já sábado, 23 de março, tem um lugar no Estadio Cibau, situado na cidade de Santiago de los Caballeros, na República Dominicana. E o vega amistoso entre o Equipo Dominicano contra o One Happy Island Boys de Aruba. O Equipo de Aruba está preparando para o CONCACAF World Cup Qualifiers. E tem o Aruba no Livestream partido aqui no Isla TV, canal 23. Riva a pantalha está mirando o señal que nós está recebendo a transmissão de prova. E está mirando com o Equipo de Bezos a warm-up para o partido de Mayan. Assim, eu vou te convidar a sintonizarmos a Isla TV Mayan, começando por 5h45 de tarde, com os comentaristas de um profissional local, como o Cadocicoc Carmichael Becker e Reinbert Becker, com a tinta de Tailandia de partido entre Aruba contra a República Dominicana. Vamos apoiar os One Happy Island Boys e o vega amistoso em preparação para o CONCACAF World Qualifiers. Obrigado. Obrigado. Obrigado.